Olá turminha, tudo bem? A tia agora está chegando, não é? Com uma brincadeira bem legal para vocês, que vocês vão participar e muito e vão gostar. É a brincadeira do adivinha um animal, só que o animal está em sombra, isso mesmo, ele está escurinho. Então a tia vai mostrar alguns animais aqui, vai dar algumas opções de nomes de animais e vocês vão ter que adivinhar que animal é esse que está na sombra, ok? Super fácil de fazer. Vamos lá? Vamos começar a brincadeira? Então vamos! Olhem para este animal. Que animal é esse, hein? Será que vocês sabem? Eu vou dar duas opções, vamos lá! Número 1, onça. Número 2, cavalo. Quem respondeu cavalo, respondeu corretamente. E agora, que animal é esse? Vocês podem me dizer? Vou deixar duas opções aqui, hein? Número 1, galinha. Número 2, pato. Quem falou galinha, galinha acertou. E agora, e este animal? Quem é este animal? Olha, vou dar uma dica. Ele vive no mar, hein? Então eu vou deixar duas opções, vamos lá. Número 1, tubarão. Número 2, cavalo marinho. Se você falou cavalo marinho, você acertou. Está indo bem, hein? E esse animal? Você sabe o que é? Não? Então eu vou te deixar duas opções, vamos lá. Número 1, coruja. Número 2, passarinho. Se você falou coruja, você acertou. Ah, esse animal é muito fácil. Eu acho que nem vou dar as opções. Brincando, vou dar sim. Vou lá, vou dar duas opções, vamos lá. Número 1, leão. Número 2, gato. Acertou. Nossa, essa não tem nem como errar, hein? Quem falou gato, claro que acertou. E esse animal aí, hein? Pescoçudo. Quem será que é? Vamos lá, para as duas opções. Número 1, cavalo. Número 2, girafa. Quem falou girafa, acertou. Também que esse pescoção aí, quem é que não ia lembrar, né? Da girafa. Muito bem. E esse bichinho aí? Você sabe quem é? Vamos ver então. Vamos para as duas opções. Número 1, caranguejo. Número 2, jacaré. Quem falou caranguejo, acertou. Aí, muito bem. E qual é esse animal aí, hein? Qual será que é o nome desse animal? Vamos lá, para as duas opções. Número 1, rinoceronte. Número 2, tamanduá. Se você falou rinoceronte, você acertou. Este animal aí, é a sombra do rinoceronte. E esse animal aqui, hein? Tão diferente. Quem será que é? Vamos para as opções. Número 1, burro. Número 2, camelo. Quem disse, camelo, acertou. O camelo é um animal que vive lá no deserto. Então, quem falou camelo, está certíssimo. E agora, e esse animal? Olha, vou te falar uma coisa. Ele vive na água. Muito fácil, hein? Mansinho, inteligente. Vamos para as duas opções. Número 1, golfinho. Número 2, baleia. Quem falou golfinho, está mais que certo. É o golfinho mesmo. E aqui, termina a nossa aulinha de hoje, que foi essa brincadeira aí, do adivinha um animal em sombra, não é? Você gostou? Você gostou? Que bom que você gostou. Teremos mais, ok? Até uma próxima aula. Tchau, turminha. Gostou, turminha. Tchau, turminha. Tchau, turminha. para você ser avisado de todos os vídeos que saírem aqui em primeira mão aqui no canal, para você não ficar para trás, ok? Toca no sininho e depois na palavrinha todas. Até um próximo vídeo!